Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World Galera, hoje nós vamos comprar mais um personagem que essa saga que tá gigantesca de comprar todos os personagens Porém necessária, né? Porque como eu sempre falo pra vocês, pra gente conseguir platinar o jogo, conseguir os 100% do jogo A gente tem que comprar todos, todos os personagens Então vamos aqui no jogo livre e lembrando galera que quem perdeu algum episódio da série Na descrição do vídeo tem um link na playlist da série Só é você ir lá e conferir todos, todos, todos os vídeos, tem muita coisa e muito conteúdo pra vocês se divertirem Bom galera, o personagem que a gente vai comprar hoje é a Charlie Exatamente, ela custa 30 mil e pelo atributo dela é uma criança que pode usar escotilhas de acesso Esse é o único atributo que tem, um atributo com preço que tá relativamente caro Mas como eu já falei, pra gente conseguir 100% do jogo, a gente tem que comprar todos, todos os personagens Então vamos comprá-la aqui Compramos, é um menino Tô pensando que era uma menina Então é o Charlie Bom galera, aqui é simplesinho, uma calcinha azul Olha, se exercitando Mas eu não digo, uma calcinha azul, uma blusinha cinza Bonitinho e carismático ele né Mas bom galera, personagem comprado Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade pra se inscrever Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais Porque você ajuda demais o canal galera Indica o canal pra um amigo de vocês, que vocês ajudam mais ainda Beleza de Creuza, seus Creuzos Então nos vemos no próximo vídeo galerinha Valeu E... Fui!